Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do pagbank que lança mais uma opção de cartão débito e crédito entretanto a função Crédito ainda não está disponível para os clientes poder utilizar nesse primeiro momento quem solicitar Essa nova opção de cartão está com apenas a função débito ativa basicamente as funções e os benefícios Que são oferecidos por essa nova variante de cartão do pagbank são basicamente que as mesmas que já Funciona o que muda mesmo nesse cartão é uma promessa futura de que ele vai ser múltiplo o O cliente podendo utilizar débito e crédito e também a cor diferenciada vale destacar que segundo a Instituição financeira o cartão não terá custo para o cliente ou seja você não vai incidir na cobrança De taxas ou cobrança de anuidade no caso do cartão ter a função crédito ativa e se você não é inscrito Aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Desculpe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar Para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou